Em frente, atrás e ao lado. Observe com atenção o macaquinho. Ele está em frente à árvore. Agora, o macaquinho está ao lado da árvore. Aqui, o macaquinho se escondeu atrás da árvore. Agora, vamos observar esse gatinho. Ele está dormindo em frente ao sofá. Nesta imagem, o gatinho está dormindo ao lado do sofá. Agora, se você reparar bem, vai ver que o gatinho está dormindo atrás do sofá. Agora, é a sua vez! Betina e Murilo estão no parque. Betina pula a corda, enquanto o Murilo espera para jogar bola. A Betina está atrás, em frente ou ao lado de Murilo. A Betina está pulando corda ao lado de Murilo. Agora, as crianças estão no parquinho. A Betina está desenhando e o Murilo está no pula-pula. A Betina está atrás, ao lado ou em frente ao Murilo? A Betina está desenhando em frente ao Murilo. E o Murilo, onde está? Em frente, ao lado ou atrás da Betina? O Murilo está brincando no pula-pula, atrás da Betina. Agora, observe com atenção esta cena. O bebê está brincando na piscina. Onde está a mãe dele? Ao lado, em frente ou atrás da piscina? A Mãe do Bebê está atrás da piscina. Agora, repare nos chinelos da Mãe do Bebê. Os chinelos estão ao lado, atrás ou em frente à piscina? Os chinelos estão ao lado da piscina. Agora, para finalizar, responda. O bebê está na piscina. Em frente, ao lado ou atrás de sua mãe? O bebê está brincando na piscina, em frente à sua mãe. Espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal Alfa Brinca e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!